O que eu estava fazendo do outro? Aula do Translator, ok? Vamos lá. A gente está fazendo aqui, né? Oi, boa noite. Nós vamos continuar fazendo aquela vez. A gente vai fazer hoje uma aula de perguntas sobre você, né? Então, outra vez também nós fizemos isso, mas o título era Questions About Yourself. Vocês lembram disso? Minhas ou não? Sim. Então, hoje para você fazer essa aula, você vai precisar de papel e caneta. Normalmente você não precisa de nada, mas hoje você vai precisar. Você que está assistindo pelo YouTube também, pega o seu papel e caneta, tá bom? E lasca só. Então, vamos começar. E aí? Porque a gente vai fazer muitas coisas legais hoje. Tais delas são... Meu Deus, calma. Olha aqui. Vamos entender. Porque a outra vez deu fetinho. Então, dessa vez eu deixei tudo pronto, porque eu não quero ninguém assim, ó. E não está a hora. Então, vamos lá entender o que está acontecendo. A gente vai responder uma pergunta de cada vez. Então, todo mundo vai responder a uma. E vai estar aqui o significado. A tradução está em azul. Tudo que está em azul é tradução, tá bom? Então, se você se perder, a gente vai começar agora. Então, vamos lá. If you knew that you only have one more day to leave, what would you do? Se você soubesse que só tem mais um dia de vida, o que você faria? Aí eu coloquei o meu exemplo para você saber como você vai responder. Então, o meu está assim. I would go to UK, ok? Onde é UK? Gente, é na Inglaterra, ok? Então, agora você pega o seu papel e a sua caneta e você escreve. I would go to, I don't know, America, Australia, I don't know, tá bom? Você vai para algum lugar. Pode ser no shopping, pode ser no parquinho, pode fazer o que você quiser, tá bom? Vou dar uma olhada aqui no chat e estou aqui para ajudar, tá? O dia inteiro dormindo, como que seria? O dia inteiro dormindo, como que seria? Valeu. E aproveitar o máximo a minha família. Ai, que fofo, gente. Como seria viajar o mundo inteiro com a minha família? Eu vou vou viajar, 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 viajar Esqueci o que não fala O negócio que tá procurando Tietchan, como você escreve vivo? Alive Calma aí Cabe no chat aí, por favor Calma que eu tô escrevendo outra coisa, peraí I would go travel around My family Ok? Então eu iria viajar com minha família Alive, muito bem Adriana Thank you so much Getting a day where we're free Very good Teacher Yes Teacher Como que Como ficaria Eu viajaria para Paris I Would go to Paris To Paris Eu iria para Paris Esqueci o U I Would Go to Thank you Peter It's nothing Paris Ok? I would go to Paris Very good Alguém tá com alguma dúvida Você que não sabe escrever Você pode escrever Aqui no chat em português Que eu já te mando a resposta em inglês I would go to Mexico To stay with my family So you are from Mexico? Wow How amazing Yeah So you speak Spanish? Like Or do you understand what I'm saying? Sim Olha A gente tem pessoas aqui Uma pessoa do México Pessoal Que incrível How amazing How amazing Se você quiser abrir o seu áudio e falar Tá bom? A vontade Estou em português Olha só que chique Que dança Ok Muito bem Vamos de última esperança Um abraço Tio 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 Respondemos então Número um Podemos passar para o número dois Yes or no Yes Very good What do you do for a living? Por exemplo O que você faz para viver? Por exemplo I teach English Ok Mas você faz o que? E aí Você Escreve aí Ou pode falar I breathe I I breathe Como você faz O que 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 você faz Genial E aí Pessoal Eu gostei do O que você faz O que você faz On Minecraft I work In a water Wow Work in a water Trottement No way No way This is amazing I want to know After something I am Video maker Wow I'm waiting Trying And sitting Arse Wow I mean So When you finish Your college Let me know Because I want To contract You for Make and design All the things In my house Ok I'm not kidding I'm not kidding I'm telling you Ok Tito Tem um barulho estranho Alguém que está quase aberto Com algo Que está aspirando Alguma coisa Fecha o áudio aí Pessoal Como será advogo Ah So you're a liar Então Eu não sei Essa palavra Tá Eu só sei A profissão Então Vou dar uma olhada Pra você Peraí 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 Que a gente não sabe Tudo também Na vida Né gente Eu advogo I advocated I I Adjud Ok Ok Adjud Ok Teacher Como que fala Eu estudo I Stud I Play games On my Computer Como foi Otamorado I Drink Water I Drink Water Have fun And Doing Tours Ok I Watch Shows I Computer Technique No You are T T A Actually This Patrick Is This Tudar Tô Perdida Tô Vendedora Teacher Como coloco In English I am Adoro Essa palavra Seller Ok I'm a seller Sou uma Vendedora Deixa eu ver Deixa eu ver I sell Medicine Yes I read Out of Pede Ok Eu tomo Água I Drink Water Water Excuse me Teacher There is A great Noise In our Dialogue You 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 Asked For Somebody To Close The Microphone But I Believe That Somebody Could Understand And It's A great Noise It's Boring Yes It is Ah Luisa Não abre Seu áudio Enquanto Se tiver Com O Secador O Aspirador Ligado Tá Bom Faz Muito Ruido Por Favor Tá Muito Thank Um Property Manager Wow Tudo Bem Sem Problema Quando for Assim Você não Estiver Conseguindo Fechar Só avisar Manda Oi Pede Para mim Tá bom Very Good Então A dois Já Foi Agora Vamos Para A três What Habits You Are Most Proud Of Qual Hábito Você Sente Mais Orgulhoso De Fazer Então Colocar O meu Be Organized Significa Ser Organizada Ok E aí E aí Esse é fácil Esse é bem fácil Qual o seu Hábito Preferido De fazer Que você Sente Orgulhoso De você Mesmo E aí Pessoal Me digam Me digam Teacher Digita Como que Fala Ser Responsável Be Responsable Be Responsable Só Confir A gente Tem Responsável Be Ah Tá Certo Não sei Vocês Mas às Eu fico Meio Tipo Até Hoje É Muito Bobo Vai Certo Ai Ai Não Mandei Mensagem Direta Tá Bom Fica Difícil Be Hard Working Pra Sustain And Organize Be Pro At Help Others I'm Hard Working Be Pro At Bad Wars Ok Very Good Be Be Responsable E E Pessoal Estou Ouvindo Vocês Falar Vocês Falam Bastante E Agora Organizado Também Organize I'm proud Of Be Responsable Very Good Teacher Teacher Como se Fala Inglês Ser Alegre Be Happy Be Happy Ok Because I'm Happy É Isso Aqui Be Happy Focus On Students Wow This Is Very Good Be Almost Fluent In English Very Good Be Walk My Dog Be Walk My Dog What Do You Mean Teacher O que Significa Because Because Or Because Da Música Essa Because I'm Happy É Porque É Uma Abriviação De Because Because É Porque Porque Eu Estou Feliz Because I'm Happy Só Que Para Não Falar Because Ele Fala Because I'm Happy Grab Lonely Feel Feel Aí Vai Continuando Enfim Teacher Você Lê Meu Comentário Tô Lendo With The Task Of The Day Done I Work A Lot Very Good Me Too When I Finish Everything No Hey Finish Be Friendly I Have A Good Humor Very Good Do Everyday Tours Ok Ok Então Tá Bom Já Vamos A Número Três Agora Número Quatro Número Four Who Are The Most Important People To You Quem São Ou Quem É A Pessoa Mais Importante Pra Você Então Qual Que Exemplo My Family E O Seu Quem Que É Quem É Quem 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 My Mother And My Sister Oh Very Nice What Else Family I Think Family Is Very Important To Anyone Right My Cat My Parents My Siblings My Brothers Se Okay Okay Most The Most Important People To Me Is My Mom My Family I Very Good Important Very Good My Mom And Sis Yes Very Good Very Good My Family Is My Mom And Sis Very Good What Is Our Biggest Passion Okay My Mom And My Cat My Mom And My Dog Very Good Very Good Okay So Number Five What Is Your Biggest Passion Qual Is Sua Maior Paixão E Aí Quero Vire My Biggest Passion Is Travel Gente Pode Abri O Áudio Falar Tá Bom My Biggest Passion Is Travel Too I Love So Much When I Can Do It We Change Some People Say When You Travel You Change The Closest Of Your Soul Is About It And Everything Yes I Completely Agree I Love Your Runner Running Yeah No Runner It's Running I Love Running Okay My Mom And Dad Rough Kiss Sing Very Good Flamengo Flamengo Very Good I Not Understand Anything About Soccer But I Found Everything Woohoo Go Okay It's Fantastic Do Something Right Something Right Painting Game It's Very Good Which Who You Leave Who Who In Quem Você Mora E Não Tinha Esse M Aqui Coloquei Errado Pode Falar My parents Como que Seria Cantar Com Alma Eu Amo Cantar Com Alma Wow Que Profundo I Love To Sing With My Soul Ser Profundo Em My Biggest Passion Is The Beach My Mom Only My Family Very Good Com Que Você Mora Então My Family My Mom Que Mais Assiste Séries With My Family Calma Como que É Assiste Séries É Como Watch Serias Ok Watch Serias I Live With My Wife And My Daughter Very Good Estamos Nas Six Yes Yes Is This Ok Very Good Então Vamos Lá Para Sávanda Agora Tá Ok If You Find Essa Interessante Hein If You Find A Suit Case Of Money In Abandoned Place Will Do You Hand It Over To The Police Se Você Encontrar As Mães Dinheiro Você Daria Para A Polícia Aí Você Pode Responder Isso Aqui Não Precisa Nem Escrever Yes I Do No I Don't Né Sim Eu Faria Não Eu Não Faria No I Don't Yes I Do I Don't Don't Não É Roubado Quem Perdeu Foi Relaxado I Take Our Money To Travel Around The World Na Verdade Achado É Roubado Sim Viu Infelizmente Tu Acha É É Curso É Crime De Furto I Don't Agree Don't Agree Nobody Sings Entregava Entregava Entrega O Dinheiro Só Que Teve Uma Vez Que Eu Estava No Mercado E O Dinheiro Estava Parado Assim Eu Estava De Uns Do Doze Anos Aí Eu Era Muito Besta Aí O Car Sair Não Moço O Seu Dinheiro Aí Ele Virou Assim Pegou Ele Ah Meu Dinheiro Sim Moço Caiu Aí Ele Ah Tá 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 bom Pegou Dez reais Saiu Minha Você Tinha Visto No Chão É O Nível Da Garota Então Pra mim Achado Não é Roubado É Diferente Quando Você Vê Uma Moeda Caindo No Chão E Você Vê De Quem É O Dono Mas No Eu Pegava Mesmo Eu Pegava Mesmo Como se Escreve Mãe Inglês Mother Assim Ó Eu Coloquei Aqui No Chat Mother Eu Era Muito Inocente Gente Que Burra Tapada Garota Muito Bem Ok Eu Não Devolvaria A Mala De Dinheiro Eu Eu Pegaria E Ficaria Rica Só Isso 21 Gente Eu Pegava Investir Aí Eu Ficaria Rica De Verdade Nossa Aí Eu Ficaria Ok Number Eight What Is Your Biggest Dream Qual É O Seu Maior Sonho Por Exemplo Eu Coloquei Aqui Que É O Meu Coloquei Como se Tivesse Respondendo My Biggest Dream Is Make A Master Degree What Is Master Degree É Fazer Um Mestrado Ok Mestrado Masters Degree Ok Aí A área Que Você Escolher Tanto Faz Ok Então What Is Your Biggest Dream Mestite Se Uma Pessoa Precisa Muito De Mamueda O Que Você Fale Ah Claro Que Eu Dou Né Gente Became Programmer My Biggest Dream Is English Is Being English Teacher But It's Been Difficult Because Every Day I Have To Study A Lord It's Not Difficult Actually Something That Makes You A Happy Become A Vat Ok Win a Championship Ok Gente A gente Tem que Tem que Ajudar As Peças Necessitadas Né Seja Com A Comida Com A Moeda Que A Pessoa Fazer Com A Com A Moeda Já Não É Problema Nosso Né My Biggest Dream Is Travel To The World Wow It's Amazing I Want To Travel Some Countries I Don't Know About All The World But Some Countries So Number Nine What Is Your Life Proposed Our Life Project Ok Como Se Fala Cantora Singer Singer É A Mesma Coisa Que Singer Né De Cantar Singer Ok Teacher Como Seria Meu Maior Sonho É Ter Amigos Wow Profundo Essa Daí Mais Be Ai Isso É Difícil Gente É Having Friends Have Been Have Friends Have Truly Friends Né Gente Eu também Queria Gente Amigos De Verdade Que Eu pudesse Sair Fazer Um Skincare É Rui Né Muito Triste Você Não Tem Amigos Assim De Verdade Mas Aparece Professora Ah Não Apareceu Eu Estou A Procur Eu Faço Com Minha Namorada Ai Eu Não Tenho Namorado Né A Gente Tá No Nove Tá What Is Your Life Proposed Or Life Project Qual É Seu Propósito De Vida Eu Nem Colega Tenho Gente Oi Pode Falar Na Oito Como Que Ficaria Ser Veterinária Become A vet Olha No chat Become A vet I Have True Friends Kate Yes Me You Só Isso Gente Tá Queria Amiga De Verde Aquela Vamos pra Próxima Como Escolher Eu Não Sei Minha Proposta Ainda Muito Bem Muito Bem Gente Proposta Normalmente O que Você Ah Escrever Ah Entendi Achei que Tava Pedindo ajuda Pra Escolher I Don't Know I Don't Know I Don't Tite Eu Não Entendi A Dez Não Eu Nem Seguei A dez Ainda I Don't Know How I Don't Know My Purpose Ok Como Seria Ter Uma Boa Saúde Emocional Have A Good Mental Health Ok Então Ficaria Assim Have A Good Mental Health Ok My Purpose Is Help People To Live Better To Live Não Live Assim Live É Sair To Live Seria Assim Live 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 Yeah Ok 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 But The Phrase Is Correct Correct It's Correct Ok Ok How It's Nothing LGBT People To Have Their Right Respect Amazing Amazing What A Big Purpose Ok Number 10 Ok Número 10 If You Could Have A Conversation With Anyone Who Would Be Se Você Pudesse Conversar Com Qualquer Pessoa Com Quem Seria Esse Eu Não Coloquei Porque Não Não Vou Tom Holland Não Sei Com Boy Ah Ok Pode Eu não preciso escrever isso aqui Eu quero ver vocês falam Vocês estão muito saudáveis Eu Não entendi Tom Holland Ok My teacher English Não entendi Você quer falar com o seu professor de inglês? Não 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 To talk with my teacher About everything Talking English In English In English Practice Could Could This This The Silly Question What Is Silly Question Silly Question Como Como se escreve Doar Doar Doane Professora Na oita ali do meu maior sonho Como é que eu escreveria viver na Itália ou na Suíça? Uh Live In The Italy Italy Or Suíça Eu nunca lembro o nome desse país como escreve Oi Jesus Calma aí Vou ter que concorrer ao meu amigo universitário Just a moment In Italy Teacher Tem mais perguntas? Tem Claro que tem Ah Suíça Eu nunca lembro de escrever essa palavra Gente É difícil pra mim Eu sempre acho que é outra coisa Mas eu vou explicar pra vocês uma coisa Suíça Suíça Você sabe que a gente sabe tudo Somos humanos Eu também não lembro de estudar Com Tovey McGurn My grandma Como se fala ser famosa? Be famous Tá? Be Nossa, eu tô colocando tudo na mensagem direta, né? Ô meu Deus Mandei pra Adriana a mensagem É, tava certo Eu tava escrevendo também Depois que eu vi que podia botar lá pra todos É pra todo mundo É, porque eu nunca tinha feito antes isso, né? Mas eu tô achando a aula fantástica Porque a gente escreve Aí a gente pensa É muito, tá muito boa Muito legal É bom, né? Muito bom Eu adoro esse tipo de aula A gente não fala muito, mas a gente escreve Às vezes a gente tem pé na cabeça Mas a gente não fala muito papel, sabe? Sweet Zealand, ok? Suíça é Sweet Zealand Por isso é um nome difícil Na minha cabeça vem um outro nome Porque eu não vou falar Porque senão eu vou decorar na sua cabeça Porque você sempre vai achar Que Suíça é realmente daquilo, ok? Be famous, tá? Suíça é... Não posso falar em outro país Não precisa achar que Suíça é... Não sei se você vai falar Não é, não é, não é Professora Oi Na novela O maior propósito de vida Como é que se escreve ser um diretor de câmbio? Campo do quê? Diretor de câmbio internacional Campo? Ou câmbio? Câmbio Câmbio Isso Nossa É que eu estudo em relações internacionais Licença, né? A Master Câmbio Câmbio Nossa Diferente Câmbio 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 off ok estou amando a aula não ligue o microfone, não tenho vergonha olha, olha, olha eu estou de olho nesses alunos que não abrem o microfone tá, que nunca falam e se apoiam na vergonha tá, eu vou começar a puxar essa almofada de vergonha, vou tirá-la de vocês vocês vão ver só eu quero todo mundo falando pra virar um mercadão de peixes tem que começar a dar ponto, professora pra quem fala se você não pratica se você não pratica, você não fala e se você não fala, você nunca fala em inglês se você não pratica exatamente alguém falou, teacher eu, séria eu ainda não consigo falar em inglês porque eu fiquei um bom tempo parada sem estudar em inglês, entendeu? por conta da faculdade que eu estava fazendo um trabalho, né? mas eu tenho que agora estou de férias da faculdade eu tenho que me esforçar eu até eu falo um pouquinho só algumas palavras mas eu falo sem o áudio e eu esqueço que o áudio está fechado é tristeza é tristeza que eu esqueço eu acho que está fechado que bonito, hein? ó, estou de olho vocês vão ver só vocês me aguardam eu vou ser uma professora do cão tá? vou falar assim eu falei que eu nunca invadi o espaço não, falei que eu nunca não falei que eu nunca invadi eu falei que eu nunca forçava mas agora eu vou forçar teacher, eu tenho uma pergunta sobre a pergunta 9 e a forma que eu escrevo make the people around me happy é correto make the people around me happy vão entender o que você quer comunicar make the people around who? me, around me, happy yes the people around me I can I can I would I would be happy eu queria eu queria falar que tipo eu gostaria de fazer as pessoas ao meu redor feliz how can I say this in English? I would make all the people that is around me happy ok? I would make faltou I would make tá? você não tá tipo fazendo né? a ação yes thank you eu falo só algumas palavras porque eu tô sendo chata gente porque eu quero ver todo mundo falando porque a pessoa só escreve fala e eu já falei isso antes né? eu vou falar de novo a gente não chega em lugar nenhum quando eu digo chegar em lugar eu tô falando de você fazer uma viagem e você chegar no país você não chega escrevendo fala assim hi hello read this what I'm writing você não chega fazendo isso oi tudo bem lê aqui o que eu falei você chega falando e se você não fala você passa o que? terrengue e eu não quero que você passe o terrengue tá? Davi não é isso é que você estoura o áudio você deixa o áudio o microfone assim ó tá vendo? isso incomoda aí tem que deixar o microfone ó mais longe lá meu microfone tá aqui e eu tô falando aí não fica ruim eu falo só algumas palavras tem que falar tudo mas escrevo tudo o que falo e me perco muito tá vendo? tá vendo? você vai resolver isso como? como? falando né? mas tem várias pessoas que tem o áudio travando e fala toda hora não né? travando é uma coisa travando é internet né? também não sei muito todo mundo que tem dificuldade pessoal eu vou desafiar você a falar tá? tem muita gente que entra aqui uma vez por semana eu não me recordo de todo mundo eu guardo a voz da pessoa tá? então tipo a Célia tava falando eu realmente percebi que ela não tava vindo um tempo mas na hora que ela falou eu já sabia que era a Célia tá? por quê? porque eu decoro a voz de vocês então falem muito tudo bem hello good evening eu só não falo porque eu fico com vergonha porque meu português já é um portunhol misturado aí depois mistura o inglês olha sinceramente essas desculpas esfarrapadas eu não tô gostando mais nela eu não tô curtindo eu acho bom todo mundo abrir o áudio aqui tá? senão eu vou começar a caçar todo mundo ó fulaninho não sei o que você vai fazer tá? ok meu tá aberto já vou começar let's go everyone ok vamos lá how are you? agora vamos pra 10 né if you could have a conversation with anyone who would be então já falaram que é o Tom Holland já falaram que é a avó já falaram de tudo um pouco né eu tô brava mesmo já tô fulpa estola tô de saco cheio de pera aí depois manda mensagem pra mim oh gente eu quero ser fluide mas não fala não fala aí acha que eu vou botar um o chateu ah o inglês entrou na sua cabeça eu não vou fazer isso tem que tirar e colocar uma esquina ali pode falar fala David olha eu não vou nem responder essa pergunta eu vou ignorar tá? vamos focar aqui no que a gente tá falando pede pra ele pesquisar no que é por que não what is your greatest qualities ok quais são as suas maiores maiores e aí agora vocês podem citar podem falar entender tá? my greatest qualities is the patient and me perdoe and they don't know gente me perdoe é que meu primo ele me fez escrever ele escreve isso aqui eu não sabia tá bom tá bom tudo bem não tem problema vamos voltar aqui na aula que tem mais perguntas senão eu não consigo terminar tá bom e aí se for dar aula relacionada você pode perguntar quais são as suas maiores qualidades pessoal organizar casa organize the house my special qualities are to be flexible organize it and help other people or help each other's it can be this way too yes yes actually it's what I'm doing right I help people I help you help people and all day my day I help people how to make sometimes that is phrases né in inglês pessoas me param na rua falam assim ah você pode me ajudar com tal coisa ninguém vê a pessoa a pessoa me fala um negócio assim então adoro isso achei bem legal acho que realmente é meu propósito de vida é fantástico sim empatia empatia to get empatia to other people yeah it's great yes I feel special Ben, family and calm yes these ones are like amazing Vitória vai falar alguma coisa eu já tô vendo que você abriu o áudio pode falar yes eu queria perguntar como é que fala que eu sou boa em falar em público ah I'm a good speaker ok speaker I'm a good speaker yes então se fossem aqueles palestrantes como chama em inglês speaker ok falante falador eu sou um perfeccionista certo? isso é uma boa qualidade mas também um erro maior certo? um erro maior uma boa qualidade mas é um péssimo defeito que a gente tem né porque é tudo organizado e aí quando você quer assim só você quer do seu jeitinho às vezes não dá pra fazer isso perfeccionista vai escrever calma aí calma aí tem uma fila tem uma fila Henrique pode falar my quality play games play games ok Midy vai falar alguma coisa? eu esqueci que ia falar peraí deixa eu lembrar denise denise não 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 então qualidades my greatest qualidades is honest people and I am a basketball coach uau vocês me surpreendem sabia? como que eu falo que eu sou determinada? determinada determinada ok? DJ agora pode falar então escrevi no chat eu sou eu tô lento quando vocês escreverem eu tô lento tá bom? tá certo? tá certo não tá errado não Marcelo falou? eu tô lento eu tô lento e aí Marcelo se inscreveu? sim eu falo com você eu sou uma pessoa paciente e eu não conheço qualidades agora você está aqui de volta que bom que bom muito bom ok como se escreve ajudar pessoas? ajudar pessoas people dicção dicção é speaker tá? speaker falar speak speaker tá? em inglês não tem tantas definições através da coisa igual a gente tem ok? bora pra 12 calma eu tô indo calma então eu tô no conflito porque por exemplo no 11 eu acredito que eu sou boa em falar em público porém no 12 eu acho que eu teria que melhorar minha dicção hum I need to speak better é isso speak better ó vou escrever aqui pra você speak better fica ambíguo não fica não? não claro que não porque quando a gente fala I need to speak better é porque porque a gente tá falando algumas palavras difíceis às vezes eu falo algumas coisas e ninguém me entende porque eu não falei direito então I need to speak better or speak properly né? ou speak você já fala de jeito mais britânico né? properly properly né? eu gosto muito dessa palavra tá? então number 12 what are the points about yourself that you believe need to improve quais são os pontos em você que você quer dizer melhorar precisa melhorar não são defeitos né? são só pontos pra gente melhorar e aí pessoal o que que seriam? I can't speak very much I can't speak né? eu não posso falar então I can't ok? my pants my pants my pants my pants sorry sorry I need to speak inglês sorry calma aí deixa o áudio aberto e eu vou chamando Adriano pode falar yes my my points to improve is to speak more inglês pretz pretz and pretz and get more and vocabulary Adriano quer tomar meu lugar daqui a pouco no 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 way no way no way it's not the point it's because I'm I'm a little I stay a little nervous you understand when I speak because sometimes I speak but I have a doubt if I can if I'm speaking clearly yes and I stay a little nervous because I want to speak I want to speak right but sometimes I forgot I forget some words and I need more vocabulary and press to get more fluence 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 eu gente vou contar um segredo aqui pra vocês quando eu comecei eu peguei esse emprego eu falei será que eu sou capaz eu fiquei mais de dois meses assim no sábado gente será que eu tô ensinando certo? será que eu tô fazendo certo? eu ficava assim no sábado às vezes eu tô chorada e agora? mas aí depois a gente entende que é ficar se questionando se você é boa ou não não te leva a lugar nenhum né se você tá me entendendo eu tô te entendendo bom entendeu? não tem muito o que agora eu queria pegar mais o capulário isso aí é totalmente eu entendo você mas eu sou boa falando bom é muito simples se a pessoa te entende ela não fica sorry excuse me hã? pardon ok thank you so much isso mudou isso mudou isso mudou isso mudou novamente ok? vou ler que chamar outra pessoa thank you so much Elton e aí? a minha paciência como é que seria? I think I improved my conversation and fluence in English very good Grax, Medina vamos lá e aí? speak more English in public in public very good Midi? é a questão de falar em público como é que seria? eu preciso ser mais aberta com as pessoas como é que eu posso dizer? be more empathy empathy tem mais empatia não é no sentido de você é uma pessoa não empática mas quando a gente diz empatia em inglês é uma pessoa mais gentil mais legal conversar com as pessoas entendeu? esse é o sentido claro, claro Marcelo e aí? quais são os pontos que você precisa melhorar em você? e aí? oh, I think I speak I speak I speak how do you say pouco? I speak less less I speak less I have to speak more with the people hum very good understand understand Wellen, calma aí eu já vou chamar você, Nick Wellen ok, teacher I need to empower my censors a lot a lot né? I believe I speak natural natural and naturally naturally yes naturalmente and it hurts many so really need to improve 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 ah, so calma let me understand because I'm a little bit confused you want to improve in the way you speak because sometimes hurt people is this? yes perfect very good ah, Nick pode falar meu bem como ficaria organização? ah organização 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 sua mãe vai amar os pais de vocês que vocês quiserem ser mais organizados vão amar não é fácil não está aqui no chat tá bom meu bem ser menos sincero be be last censor tá? be last censor tá? sincero não é censor é censor tá? muito bem o que mais? vamos para o número 13 agora do you like your you like day or night more e aí prefere dia ou noite? I prefer the day I prefer the day I prefer the day too day day I prefer night 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 my favorite my favorite ai eu gosto de tudo principalmente quando eu não trabalho é o dia que eu mais gosto quando tem uma vacation um feriado aí eu adoro meu dia favorito colocar too perfeito I don't like the sun você não gosta do que? the sun 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 eu sou meio queimada eu sou meio branca meio meio queimada meio cor de papelão é meio estranho por isso que eu prefiro a noite ainda I prefer the night because the party because the the pubs and I I I love go to the pubs eu sempre falo que eu vou fazer alguma coisa à noite mas eu sempre fico em casa, né? então pra mim um dia mais prazeroso é mais prazeroso porque eu vou no parque aí eu vou fazer alguma coisa com a minha família mas à noite, gente a noite é perfeita pra dormir é pra isso que serve a noite na minha opinião é pra isso mas ok what is your favorite book? essa pergunta foi bem específica pra Raiane, né Raiane? Raiane é a aluna que gosta de ler, né? porque eu não sei vai que você gosta de ler também, né? eu não sei se você gosta mas se você gosta eu não tenho eu não tenho igual fica aqui, ó eu não agora eu escrevi escreviu eu não tenho eu não tenho eu não tenho eu não tenho favorito você não tem favorito eu this my favorite book is pride and produce of Jane Austen ok it's a classic if you don't like out of my classic brincadeira 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 assim que acaba my favorite book e assim que acaba como assim é? entendi eu gosto de ler vangar I don't have ok ok a Nick tinha falado ah, tá bom agora entendi o nome do book ok Nick, me chamou? como ficaria Branca de Neve? The White? No The My favorite book is Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Dale nunca sou o nome dele this is that yeah muito bom né I like to muito bom eu não tenho um 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 favorite book it's a favorite book tá The Snow The Snow White Teacher, sobre o livro Persuasão de Jane Austen saiu o filme menti ah, menti não, na verdade eu vi eu vi eu vi mas eu não assisti ainda quem sabe né, assisti no final de semana na verdade eu gosto dos livros da Lucy ai, passou calma da Lucy Maud Mongermart My favorite book is Seven Pillars of Break Wisdom outro nível, né My favorite book is Confissões de uma Suicida é uma psicografia nome interessante, né diferente esse ok tem um também que eu gosto muito que chama O Poder do Hábito né muito comum e nossa, depois que eu li aqui mudou a minha vida, gente muito bom recomendo vocês é também tá muito bom Tico, vou anotar o Poder do Hábito I like calma aí, ó fiquem mais um pouquinho, tá pra gente compensar o tempo que demorou O Poder do Hábito ó é esse livro, gente ele é sensacional vocês precisam comprar esse livro ele foi a melhor coisa que eu já li tá eu posso mandar o PDF pra vocês mas é meio ruim ler a não ser que você lê um Kindle mas se você não tiver fica um pouco ruim eu prefiro ainda o livro de papel mas vou ter no Kindle oi ó esse aqui, tá ó tem o download dele muito bom eu acho que eu preciso dele, hein é o quê? All from Sidney Sheldon tá certo? Lago do Sidney? agora que eu assimilei teacher teacher all from Sidney Sheldon tá certo? yes teacher como é que fala manga em inglês? easy eu ia falar manga manga tá? manga ok, vamos lá então para a próxima what is your favorite move? ok what is your favorite move? my favorite move is Pride and Produce of Jane Austen sim eu sou apaixonada pelo pelo filme e pela série pelo livro ok teacher pode ser série teacher yes my favorite move is My First Love my favorite move is O Alto da Compadecida é bom? muita gente fala, né? my favorite my favorite move is sorry my favorite movie my favorite movie Your Name ah, é lindo, né? chorei demais my favorite movie is Nightmare Style hum, gay very good my favorite series is Naruto Naruto é muito bom my favorite Lord of Rings my favorite movie is Feitiço de Áquila ok alguém estava falando também my favorite movie acho que era o Ellen pode falar o Ellen my favorite movie is Crepúsculo Crepúsculo, ok my favorite movie is The Attack and Harry Potter Harry Potter, ok hum agora pode falar, Laura my favorite é Crepúsculo também Ok 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 tá bom mas eu vou mais favorite movie como treinar o seu dragão ok não é movie é movie ok é movie movie muito bem agora vamos pra próxima aguentem aí vocês não estão com fome nem estão com frio aguentem mais um pouquinho, tá? um quando você está sozinha na sua casa você se sente triste ou livre? I feel free 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 I love I love I love I love I love como se fala livre mesmo porque eu esqueci como se fala free 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 I feel free how you feel I don't get sad if you don't have friends I'm free I'm free eu tenho uma brincadeira com a minha amiga que eu falo quando a gente fala der me livre né aí a gente fala got me free mas eu sei que tá errado que essa expressão existe existe só que a gente só usa ela quando alguém morreu e a pessoa morreu morreu de um prédio caiu de um prédio pra você não morrer daquele jeito mas eu já falo a gente fala aqui eu falo sempre got me free quando eu falo der me livre sai daí eu gostei got me free eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei teacher do do peso dramático não é got me free não é got me free não é foi pra américa pelo amor de Deus não chega assim vai ser free vou dizer que eu já tô querida que tu tá feita isso é ótimo isso é ótimo isso é ótimo porque vai ser o preciso um dia vai que né vai que você vai no inteiro vai você got me free né engraçado bem dramático eu coloquei de tudo na mão meu Deus ainda bem que a senhora falou olha porque já pensou aqui a gente usa na bagunça na brincadeira né mas lá fora vamos ver de outra forma vai fazer gracinha que você vê só pá sai do tapa ó ela nunca mais traz de volta viu aí você já vai ficar excluída se for excluída gente já chega a ser excluída no Brasil na gringa pelo amor de Deus tem que apavorar pelo amor de Deus tem que representar o Brasil alguém tava falando no pitcher acho que foi uma voz de homem que eu ouvi pode falar oi cri cri era uma voz de homem o que tava falando não queria falar mas vou pra próxima então ok ó tá bom tirar a voz do cara sumiu é eu percebi cri cri é plim plim esperando ele falar mas ele não falou ok é o que ghost people ghost people ghost people qual foi o evento em sua vida que marcou qual foi o evento o acontecimento né que marcou sua vida e aí eu fofoqueira querendo saber aquela positivamente ou negativamente ai você decide né eu não vou falar inglês mas eu falei português porque é algo que é meio triste na verdade pra mim que é a mordida do cachorro dos meus padrinhos de batismo do braço direito é triste pra mim porque eu era uma criança na época e esse cachorro era ciumento então ele foi tanto parente que me perdi passou arrumou aqui os seus braços meu Deus eu tô ouvindo eu tô ouvindo da mordida é que eu não entendi cachorro não entendi eu tô tá o cachorro te mordeu no braço né o cachorro me mordeu me mordeu não lembro do resto não lembro do flash ó quando você for me mordeu tem um cachorro te mordeu na sua família não vai querer inventar um parente meu amor de Deus o cachorro era ciumento sinceramente ó o cachorro te mordeu ele era ciumento ele era mesmo possessivo ele passou de ciumento mas precisou de terapia o cachorro era psicopata no mínimo psicopata desculpa viu lá o títio oi não pera ué ué como que seria assim perder um cachorro tão amado a gente foi de um esterona apresenta eu perdi eu perdi eu perdi eu perdi eu perdi é lost né professora em inglês é só fala que perdeu não precisa explicar muito não nossa Arthur que sensível hein que sensível não chore olha não vou nem comentar se fosse cachorro raciocínio como é que eu cachorro psicopata serial killer de cachorro eu nunca vi isso essa é uma espécie rara como é que é a expressão do God vocês são terríveis cara vocês são terríveis a gente morre de cachorro chega como é que é a expressão do God mesmo God quem é ela ela God me free God me free from this don't sorry ela morreu de rir cara oh my god agora eu vou se ficar ele era ele era ciumento tá chega eu eu não sei o que aconteceu ele não tá tendo mais que se eu fosse na academia fazer agachamento agachamento dominal ele ainda tá no meu canal o psicopata do cachorro tá vivo ainda eu acredito fica longe dele gente escreva no chat por favor como que eu vou ver esse chat gente é que tá bugando aqui o que marcou minha vida foi meu nascimento eu não me considero uma pessoa feliz na verdade na verdade de repente de um momento ah Letícia isso é normal nem todo mundo é feliz assim então seria meio estranho a gente tem nossos altos e baixos a gente tava rindo sei lá agora a gente já tá mais séria a vida é assim mesmo eu vou te dar um rindo do cachorro psicopata é o serial killer serial killer serial dog sei lá é por isso que eu tenho um gato eu tenho um gato é perigoso é perigoso também Patrick 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 o meu cachorro ele não dá isso pra vocês terem noção que uma gata tu quer que eu possa comer você já vira o gato ladrão de galinha? não não aqui onde eu moro tem um dia eu coloquei o frango pra descongelar ele roubou nossa sério é os animais eu tô aqui 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 guarda e frio pegou o God e me frio e vim pra casa de uma delegacia pra gato ladrão de galinha eu falei um senhora eu quero fazer um questionário eu quero fazer abrir um boletim de ocorrência fala ocorrência o meu gato ele roubou minha galinha ele roubou meu frango que estava sendo descongelado ai meu Deus a vida é dura ai meu Deus tá agora chega chega de galinha de frango de cachorro vamos pra próxima questão ok? não eu quero falar teacher pode falar vai é porque eu acho que eu errei só acho que numa pronúncia né fala de novo eu peguei decisão decisão em minha vida no passado que teve consequência 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 até esse dia ah você fez uma escolha que teve consequência antes e agora você mantém plantar ou recolher certo? sim ok que triste ok número 18 ok você se considera uma pessoa feliz? você se considera uma pessoa feliz? eu me considero uma pessoa feliz e aí? eu considero eu considero eu também eu também eu também eu também eu também eu considero uma pessoa feliz uma pessoa feliz muito independente independente da nossa vida a felicidade sempre ela tem que ganhar né a gente sempre tem que estar com mais nível de felicidade do que tristeza eu acho que tudo faz parte de uma balança na nossa vida e depende da gente seguir ela ou não verdade motivo nem do coach coach não roube galinhas e não deixe cachorro montar seu braço exatamente a aula de hoje nós podemos ter aprendido que nós não podemos colocar um frango para descongelar lost lost chicken minha perdida não se deixe um frango um frango sem rica aprendemos que não podemos ir lá pra fora falar não vou bater na gente mas aqui no Brasil podemos usar com um ar de piada como quisermos nós aprendemos como fazer um boletim de ocorrência também faz o seu gato pobre do seu frango sabe não é barato então ele comentou um crime contra a sociedade humana né muito bem muito bem então essa foi a aula espero que vocês que vocês gostaram aprendam respondam todas as perguntas e espero ver vocês amanhã ok então muito obrigado e tchau 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 tchau